Gente, a Receita Federal, ela lançou um aplicativo com o objetivo de reunir grande parte do atendimento online em uma única ferramenta. Com o novo aplicativo e a proposta da centralização de serviços oferecidos pela Receita Federal, ficou mais ágil para o contribuinte fazer consultas e agilizar processos. O aplicativo disponibiliza serviços através de senha e outros não necessariamente, como é o caso de processos mais simples. Consulta a CNPJ e CPF. Serviços de consulta a CPF, imposto de renda e também agendamento de atendimento presencial. Todos esses serviços agora podem ser feitos através de um único aplicativo. O objetivo da Receita Federal é para que as pessoas não percam tempo buscando vários canais para ter acesso aos serviços. A nova ferramenta para celulares permite que o cidadão tenha na palma da mão com diversas funcionalidades oferecidas pelo órgão. É possível acompanhar processos, acessar o E-Social e encontrar unidades da Receita Federal e até mesmo ler as notícias relacionadas ao órgão. Através do aplicativo, é possível consultar declarações de imposto de renda, restituições e se existe algum agendamento próximo. Além disso, ele ainda conta com sistemas cadastro das atividades econômicas das pessoas físicas e sistema de apoio ao gerenciamento do atendimento. Ele pode ser baixado pelo aplicativo Store ou através do Google Play.